Essa fáscia pré-vertebral é exatamente essa aqui, ó. Essa aqui. Essa fáscia vertebral é essa aqui. Próximo, tá? A coluna da vertebral. Mas, à frente dela, nós temos algumas estruturas, como o esôfago, a traqué e a tireoide. Veja a sequência anterior para posterior. E essa porção anterior vai se conectar, esse é um corte transverso da região da cervical. E essa região anterior vai também se conectar com feixes musculares. E aqui, ó. Nós vamos encontrar os músculos da camada média da coluna cervical. A fáscia média da coluna cervical, que tem conexão exatamente com essa estrutura aqui. que tem a ser ? Vamos lá. Obrigado.